Um veículo Astra veio a capotar na PR-445 após o acompanhamento tático da Polícia Militar. Alan, que era o condutor do veículo... O Alan, por que você deu fuga da polícia aí, meu? De novo, velho. Não, vai ter... Agora vai arcar com as consequências aí, né? O carro é meu, já pavando essa bosta aí, velho. Então por que você correu? Ah, de novo. Não vou falar se é burro, não sabe trabalhar, não vou falar de novo não, né? Só falei três vezes lá, velho. Aprendei a trabalhar sem repórter de verdade, velho. Tá com a ficha limpa? Minha ficha é limpa. Vai perder sem repórter de verdade, velho. Então por que você não parou ali agora? Vê se complicar aí, ó. O problema é meu, o que você tem com isso? Vai fazer o seu serviço, velho. Isso aí não é problema ser. Agora vai ter que arrumar o carro, vai ficar em cana aí. O que tem a ver na reportagem sem você saber trabalhar, que você não sabe? Vai ficar em cana aí, meu? Em cana por quê? Eu não devo nada, velho. O carro é certo, porque em cana, velho. Por que você correu, então? Vai dar sua conta, porque você não sabe trabalhar. Vou falar pro delegado e pros polícia aí, ó. Eu não sabe trabalhar. Tenente Taguchi, o Alan ali teve sorte em não se machucar, porque o carro ficou bem danificado, né? É, o veículo ácido sofreu um capotamento aí, foi bem danificado. Porém, o indivíduo aí não saiu ileso aí, sem nenhum arranhão desse acidente, né? A polícia militar teve êxito na situação, chegou rápido aqui e filtrou a prisão dele, né? É, o acompanhamento durou cerca aí de dez minutos aí de acompanhamento tático feito pela equipe policial de Londrina, chegando aí até a cidade de Cambé, onde o indivíduo aí perdeu a direção do veículo e veio a capotar o mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.